Meu amor, meu amor Meu corpo em movimento Minha voz à procura Do seu próprio lamento Meu limão de amargura Meu punhal a crescer Nós paramos o tempo Não sabemos morrer E nascemos, nascemos Do nosso entristecer Meu amor, meu amor Meu pássaro cinzento A chorar ou não jurar Do nosso afestamento Meu amor, meu amor Meu novo sofrimento Minha nova tornura Minha nova tormento Este mar não tem cura Este céu não tem ar Nós paramos o vento Não sabemos nadar E morremos, morremos Devagar 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 destre Minha nova afestamento